No meu pedacinho de terra, eu plantei um milharal Nós faz bolo de fubá, faz pamonha e faz cural Nós aproveita o sabugo, pra nós acender fogueira Mas tem outra utilidade, lá atrás das bananeiras Da paia nós faz colchão, pra nós poder descansar Do mio nós faz farinha, e também faz o fubá Do sabugo nós faz brasa, pra nossa roupa passar Mas tem outra utilidade, lá no meio do cafezar O pai sempre me ensinou, o jeitinho de usar Não pode pegar na ponta, na hora que vai limpar Se tiver algum descuito, o trem pode complicar Esfola a beiradinha, e o trem arde pra danar Minha gente lá na roça, o sabugo é a solução A barriga dá o sinal, nós já corre pro espigão Contemplando a natureza, nós chega a ficar vermelho Quando nós passa o sabugo, arrepia até o joelho Pra quem nunca usou o sabugo, vou falar as qualidades Ele é de grande importância, e tem muita utilidade O sabugo é mais sabugo, nas noites de lua cheia Ele tem três serventia Limpa, coça e penteia